A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. No próximo dia 2 de julho, a Sincron Fisioterapia Estética promove o Botox Day. O evento tem por objetivo proporcionar um dia dedicado à melhoria estética e à saúde. O uso da toxina butolínica trouxe melhorias importantes no resultado do tratamento estético, que paralisa a função muscular, diminuindo marcas de expressão ao falar, sorrir, chorar ou fazer qualquer outra expressão facial. Aproveite e agende seu horário para participar do evento com a doutora Adriana Schiranc pelo telefone 3672-2278 ou dirija-se à Sincron Fisioterapia Estética no Shopping Novo Center.